O item 10, processo art. 8.500.13.03.2016.19 Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para alteração da resolução normativa 409 de 2010 relativamente aos casos em que a usina intrelétrica não despachada centralizadamente passa por intervenção que implica aumento de garantia física. Diretor relator, doutor José de Rosa. Em cumprimento à resolução 409 de 2010, o superintendente de regulação de serviços de geração emitiu o despacho 3.6264 em 2015, que determinou a CCA e a exclusão, entre outras, das usinas Paz Leme, Congoiá 1 e 2 do MRE a partir de janeiro de 2016. Em 30 de novembro de 2015, a geração de energia Sul Minas, titular das autógrafas dessa usina, interpôs recursos administrativos e façam a referida decisão. E na avaliação do recurso, a SRG, por meio de nota TEC-125, salientou que as usinas foram excluídas no MRE em razão de desempenho abaixo do valor de suas respectivas garantias físicas e identificou-se que as pequenas intervenções realizadas nas usinas desejariam também um pequeno ganho energético real. Mais longos montantes, constando nas portarias 34, 22 e 6, todas de 2014. E na 47ª reunião pública de 2015, a diretoria decidiu, entre outros, por conhecer de aprovimento parcial recurso da GESM em face ao despacho 3.264, para cautelarmente manter as PCHs Paz Leme, com Goiá 1 e 2, no MRE. E na ocasião foi determinado ainda que a SRG reavaliasse a resolução 409 para os casos de usinas que passem por intervenção que implique em aumento da garantia física. E com o objetivo de atender a determinação da diretoria, a SRG apresentou por meio de nota TEC-64, de 1º de julho de 2016, a proposta de alteração da resolução 409. Na sessão de sorteio de número 28, do dia 18 de sete, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Vai ter uma apresentação da SRG, por favor. Boa tarde. Eu vou apresentar a proposta de revisão da resolução normativa nº 409, de 2010, para o caso de intervenção que implique em aumento de garantia física. Só para contextualizar, a resolução 409 estabelece critérios e procedimentos para participação de empreendimento hidrelétrico não despachado centralizadamente no MRE, isso com base na aferição dos dados de geração. A geração média, ela considera um histórico crescente de energia gerada e tem como referência o início de operação comercial da usina, ou do novo início de operação comercial no caso de unidade geradora nova, que acontece no caso de ampliação ou repotenciação de usinas. Então, a resolução 409, ela estabelece diferentes requisitos de geração média em função da garantia física e, como pode ser observado, os requisitos são mais flexíveis no início de operação comercial das usinas. E aí, esses requisitos vão aumentando ao longo do tempo, até chegar ao requisito máximo de 85% de exigência. Bom, conforme dito no relatório, na reunião de diretoria do dia 15 de dezembro de 2016, foi aprovado, de 2015, foi aprovado o despacho 4027, né, e esse despacho, ele avaliou três pedidos de reconsideração em face do despacho da SRG, que publicou uma relação de usinas que seriam excluídas do MRE, e a decisão foi de dar provimento parcial a um desses pedidos. E também foi determinado que a SRG reavaliasse a resolução 409, para o caso das usinas que passem por intervenção que tenha como consequência o aumento de garantia física. Então, a SRG fez essa análise por meio da nota técnica 64 de 2016, na qual são apresentadas três alternativas de metodologia. A alternativa 1 corresponde à metodologia atual da resolução 409, ou seja, no caso de aumento de garantia física decorrente de intervenção, a comprovação dos ganhos energéticos ocorre via aumento da geração média das usinas ao longo do tempo. Uma outra questão, outro ponto, é que são desconsiderados os meses impactados pelas intervenções no período acumulado de até 12 meses por unidade geradora. E uma outra possibilidade também é de acomodação do efeito dessas intervenções nas folgas dos requisitos, porque conforme mostrado no slide anterior, em nenhum dos requisitos é exigida a geração de 100% da garantia física. Só que a alternativa 1, na verdade, ela não foi analisada como opção, porque a determinação do voto da diretoria foi para que a norma atual fosse revisada. Então, assim, foi contemplada a alternativa 1 apenas para fins de comparação com as demais alternativas. A alternativa 2 corresponde à média móvel de 10 anos para o cálculo da geração média de energia. Ou seja, à medida em que fosse incluído um ano para o cálculo da média de geração, o qual já refletiria a nova performance da usina pós-intervenção, seria também retirado o primeiro ano do histórico de 10 anos. Assim, o histórico sempre teria o mesmo tamanho, de 10 anos. Nesse caso, a análise de impacto regulatório apontou que a percepção do efeito dessa alternativa é lenta, a exemplo da metodologia atual, da 409. E, além disso, uma outra questão é que essa metodologia não preserva o histórico de geração, que é uma informação importante, porque é uma informação que reflete a real capacidade de geração da usina. Já a alternativa 3 é a ponderação dos requisitos de geração, ou seja, é feita uma ponderação dos requisitos de geração da usina pelas respectivas parcelas de garantia física. Eu vou detalhar no slide seguinte, um pouco melhor essa alternativa. Nesse ponto, a IR, ela indicou que essa alternativa, ela traz um incentivo para a realização das intervenções, na medida em que a percepção do efeito dessa alternativa ocorre de forma imediata. E, além disso, ela preserva o histórico de geração média da usina. Aqui, para exemplificar essa alternativa, que foi a alternativa recomendada na nota técnica, a alternativa que leva em consideração a ponderação dos requisitos de geração, ela funciona da seguinte forma. Supondo uma usina com 10 megawatts médios de garantia física e que já tenha 10 anos de dados de geração, e supondo que houve um incremento de 2 megawatts médios de garantia física a partir do 11º ano, o cálculo seria feito da seguinte forma. A garantia física seria dividida em duas parcelas. Então, nós teríamos a garantia física 1, que corresponde à garantia física atual da usina, que são os 10 megawatts médios, e teríamos a segunda parcela, que seria a garantia física 2, correspondente ao incremento de garantia física, que seriam os 2 megawatts médios. Então, seria feita uma ponderação dos requisitos, no caso da garantia física 1, o requisito é de 85%, conforme a tabela da 409, porque ela já tem 10 anos de operação. E no caso da garantia física 2, o requisito seria aquele requisito inicial da tabela, que partiria dos 10% de exigência de geração em relação à garantia física. Então, seria feito o cálculo da média ponderada, e seria obtido um novo requisito para essa usina. Ou seja, seria obtido o valor de 72,5%. Essa tabela, no final do slide, ela indica a evolução desses requisitos ao longo do tempo. Então, a gente pode perceber ali, do ano 2 ao ano 10, os requisitos atualmente vigentes na resolução 409, que variam de 10% a 85%, e aí esse novo requisito de 72,5% seria aplicado a partir do 11º ano. Então, haveria uma queda do requisito de 85% para 72,5%, após a publicação dessa nova garantia física. Então, aí esse novo requisito também seria crescente, e aí no ano 20 ele atingiria novamente os 85%. Esse gráfico aqui seria para ilustrar a aplicação dessa alternativa 3 também. A gente pode ver na curva azul a relação entre a geração média e a garantia física da usina. E no ano 11, a gente percebe uma queda acentuada dessa relação. Isso em função apenas da publicação de uma nova garantia física. Já a linha vermelha, ela representa os requisitos da resolução 409, tem ali a evolução gradual dela, até atingir o requisito de 85%, que seria aquela linha tracejada. Então, a diferença dessa alternativa metodológica, da alternativa 3, seria exatamente a diferença entre a linha contínua vermelha e a linha tracejada vermelha. Ou seja, a partir do 11º ano, haveria uma flexibilização desses requisitos da resolução 409, e aí eles aumentariam de forma gradual, até novamente retomar os 85%. Agora, é importante também observar que, tendo essa flexibilização, essas duas curvas, elas não se cruzam mais. Então, não há impacto em relação à participação dessa usina no MRE, porque nesse caso ela atende os requisitos da resolução. Por outro lado, caso a usina não venha a desempenhar os montantes de geração correspondentes ao ganho que ela teve de garantia física, há uma demora maior também para o processo de exclusão do MRE, porque esses requisitos foram flexibilizados. E, por fim, esse último gráfico, apenas para mostrar uma sensibilidade dos requisitos propostos em função do aumento de garantia física. Então, esse gráfico, ele mostra que quanto maior a intervenção, quanto maior o porte da intervenção realizada pelo agente, maior seria o ganho de garantia física, e aí teria mais impacto essa flexibilização da norma. Então, isso aí daria essa indicação para os agentes também, de que quanto maior a intervenção, maior seria o impacto da flexibilização nessa nova proposta. Era isso que eu tinha para apresentar. Obrigada. Obrigado. Procuradoria, já. É, eu acho que essa alternativa 3, ela é bastante interessante, eu acho que ela vem de encontro com o que nós estávamos pensando. A partir do momento que a empresa faz a intervenção com vista a melhoria, eu acho que é importante que se dê algum tipo de benefício, tendo em vista que ele está agregando novos megawatts no sistema. Então, é uma proposta simples, né? Não vejo nada de complexo, mas é bastante interessante. Eu acho que aquele antepenúltimo slide que ela mostra toda a evolução ali e a fórmula, ela explicita bem como é que é a alternativa. Então, não tenho nada a acrescentar aqui ao longo da minha fundamentação. Passo direto aí ao dispositivo que, considerando que, com as do processo, voto pela instauração de audiência por intercâmbio documental no período de 28 de julho a 29 de agosto, um mês, né? Com vista a colher subsídio e informações adicionais para alteração da resolução normativa 409 relativamente aos casos de usina de elétrica não despachada centralizadamente, que passa por intervenção que implique um aumento de garantia física. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período de 28 de julho a 29 de agosto de 2016, com vista a colher subsídio e informações adicionais para alteração da resolução normativa 409 de 2010, relativamente aos casos em que a usina hidrelétrica não despachada centralizadamente, passa por intervenção que implique aumento de sua garantia física. Próximo.